A CIDADE NO BRASIL 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 Saudações! Meu nome é Octavius Cloptimus E você é... Flynn... Kali... Hermit... E é claro... Spranket Como sabe nossos nomes? Sabe, Kali, quando anda com o melhor piloto O mais bonito, o mais heróico Charmoso, esperto e... Sim, até mesmo o mais modesto De todas as Skylands As pessoas tendem a conhecê-la Conheço todo mundo E sei de tudo Sou o oráculo das Skylands Isso também funciona Acho Também sei porque vieram para cá Procuro uma entrada para a cidade perdida de Arcos Posso lhes conceder esse desejo Desde que... Lá vamos nós com um papo de nuvens Desde que esse Skylander Consiga passar uma série de experimentos Preciso disso para pesquisa Suas formas de vida são muito fascinantes E quero estudar as escolhas que fazem Já que sabe tudo Como alguém responderia a esses experimentos? Embora seja verdade que posso ver o passado E até certo grau o presente Não posso ver o futuro Ainda não, pelo menos Essa é a natureza da minha pesquisa Então, se quiser começar Suponha que seus amigos Possam esperar lá no navio Claro, sem problemas E quando achar que está pronto para me estudar Sabe onde é que... Seu primeiro experimento, Skylander É o experimento da coragem Um caminho leva aos chompes O outro, às aranhas Pegue o caminho que leva ao que você mais teme Fala aí galera! Beleza? Cooper e agradeço a vocês mais um vídeo E dessa vez... Nossa galera! Todo mundo estava votando na Sprocket Ah meu pai do céu! A Sprocket estava sendo a mais votada Para parar lá, os negócios loucos Nossa, os caras é desesperados se matando Tem todos os meus vídeos escrevendo lá Hashtag Sprocket Então vamos lá Estatísticas 8 horas e 30 minutos Com a Sprocket Eu adoro ela Melhorias X para usar a chave de fenda Quadrado para construir essas máquinas zonas aí Fica melhor a máquina Bola para lançar mina terrestre Pode construir duas máquinas Você pode subir numa máquina E virar um tanque de guerra E aí eu escolhi os negócios de cima Que eu acho que eu me arrependi Os de baixo eram melhores Mas... É... Aqui uns combos Melhor chave de fenda lá E agora pode usar três minas E esse daqui é um golfe de mina terrestre Você bota a mina e bate com a chave E ela está na classificação máxima aqui Uuuuuuuu Eeeeeee Tá de ouro Galera! Estamos aqui no nosso episódio número 3 Do detonado do Skylanders Deixa eu ver se tem coisa aqui para trás Não, não tem nada Bom, a gente veio no oráculo aqui Para descobrir a cidade presida de arcos E galera Esse episódio vai ser Muito complicado para edição Velho Juro O Cooper Editor aí vai ter muito trabalho Porque galera Ou você escolhe a parte da esquerda Que no caso nós temos o teste de coragem Ou a gente escolhe aranha Ou a gente escolhe chomp Se eu escolher o chomp, por exemplo Eu não vou poder voltar para ir na aranha E tipo, aranha tem item E já que é um detonado Galera Eu vou fazendo Assim Eu vou primeiro pegar os das esquerdas Beleza, vamos ir na aranha primeiro Depois eu vou voltar Tá? Vamos aqui Beleza Vamos fazer Aranha Uuuu Eu vou fazer primeiro pegar esse portão da esquerda E fazer o da esquerda Gargantula Gargantula Olha o tamanho desse bicho aí Depois eu vou pegar esse mesmo portão dos aranhas E fazer os níveis da direita Depois eu vou pegar o dos chomp e fazer o da esquerda Depois eu vou pegar de novo os dos chomp e fazer o da direita Vai ser bem complicado para edição Mas beleza Vamos ver esse aqui essas gargantulas lixo Olha as minas terrestres Minas terrestres Minas terrestres Minas terrestres Minas terrestres Uou Esse cara é muito prodígio mano Uiuiuiui Sai, sai, sai Uu Vai Vamos Vamos Não morre essa garganta E aí Morreu Morreu Agora faltou O quebra-queixo Ah e galera Tinha um cara lá que tinha dito o nome do cara pra mim Valeu Vou lá Morram suas aranhas malditas Morram suas aranhas malditas Olha lá nós temos a Uma das finas Ai, mano, ele está entupido, galera. Peraí. Pronto. Essa firalada é encontrada. 2% de desconto na lojinha. Vamos lá, vamos lá. 2% de desconto. Mais desconto, desconto. Acho que não tem mais nada aqui, né? Vamos investigar. Té de aranha aqui, mais gigantona. Será que tem? Não, é? Não, não tem nada, não. Vamos então aqui, vai. Passando aqui pelo meio. Peguei aqui o portal. Olha lá, ele vai falar agora. Muito bem, Skylander. Já estou conseguindo dados maravilhosos para a minha pesquisa. Em seguida, é o experimento do coração. Aqui precisa encontrar seu verdadeiro ser. Preferiria ser um peixe pequeno em um grande oceano. Ou um peixe grande em um lago pequeno? Tá. Uma metáfora muito louca esse tiozão. Ele é meio fumado. Mas beleza. Eu escolhi primeiro os lados da esquerda, né? Que é o do peixe grandão aqui. Se a gente escolhesse aquele chomp lá antes, galera, a gente ia cair nessa sala também, tá? Mais suave, vamos. Vem aqui, vem aqui, vem com tudo. Vem aqui, vem aqui, vem com tudo. Oita. Tá, a gente entrou na sala para ser um peixe grande no oceano pequeno. E é tá, a gente é gigante perto dos inimigos. Sabe, muito, muito lógico. Essa metáfora do cara, ele é meio fumadão. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Tchau, amigo. Não vou te matar, não. Falou. O que tem aqui? Ai. O que é isso aqui, mano? Ficar fechando mesmo? Tá tirando aqui? Tá tirando? Abaixa aí. Abaixa aí. Ai. Abaixa. Aê. Abaixa, abaixa. Você tá maluco? Aê, valeu, valeu. Vai, vai, que dá. Ah. Moe. Droga. Vamos, 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 que dá, vamos, que dá. Oi. This is portal. Beleza. Uns chomps minúsculos, esse cara da arma. Que é um chatão. Beleza. Vai, que dá. Não. Não deu. Oh, beleza, viu? Vai, que dá, vai, que dá, vai, que dá, vai, que dá. Eita, menino bom. Nossa. A aranha já me segurou lá. Já levou uns 50 tiros. Tá maluco? Olha essas aranhas malditas. Essas louconas aí. Essas vagabundas. Vai, usa o ataque de golfe. Oiá. Oiô. Beleza. Construa essas máquinas usando aqui. Essas máquinas usando aqui. Ai, não. Isso, isso, isso. Vai, máquina. Atira, atira nela. Atira isso. Atira. Pode atirar, pode atirar. Oh, yeah. Atirou, tirou, tirou. Vai, bate aqui. Opa. Essas máquinas aí são do bom. Ai, é mais aranha? Morra. Ai, eu tenho que passar. Não, máquina. Não. Você me prendeu. Maldita seja a minha máquina. Vai, vai, vai. Não vai dar. Deu, 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 deu. Olha, eu consegui ficar no meio, galera. Sou muito habilidoso. Isso aqui dá ser magro, né? Magra. Né? Esproct é magra. Ó, ó, ó. Fiquei no meio de novo. Ó, que menino prodígio. E é aqui. Oh, um soldier. Eyebrow. Joia da alma é encontrada. Encontrou o joia da alma de Eyebrow. Novo poder desbloqueado. Vai arrancar seu olho fora por Eyebrow. Gostaria de ter uma prévia de Eyebrow? Não. Vai pro inferno. Pegar o portal aqui. Beleza, ele vai falar. Devo dizer, acho sua forma de vida realmente fascinante. Enfim, em seguida vem o experimento do elemento. Talvez nunca tenha pensado nisso antes, mas... Preferiria canalizar água... Ou... Dominar o fogo. Tá, esse cara é fumadão de novo. Mas como eu disse, eu vou pela esquerda. Vou pegar o fogão aqui. Vem que vem que vem com o fogo. Vem que vem que vem com o fogo. Uou. Emboscada. Nascido pra queimar. Beleza, tem um eruptor aí, gigantão. Aí, você tá maluco? Você tá tirando, tá tirando, tá maluco, tá maluco. Não tem item aqui, não? Ah! 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 Não moeu aqui, não moeu. Vamos construir essas coisinhas loucas aqui. Essas lixas. Vai levar tiro, vai levar tiro aqui, ó. Vou ganhar. Aí. Matei os dois de uma vez, já? Será? Ó, matei os dois de uma vez. Nossa, o cara é prodígio. Falei que era. Não tem item aqui, não? Não tem certeza? Ó, que da hora esse fundo, galera. Todo mundo se fogar, um louco. Não tem item, nem nesses cristais. Aff, que mancada, galera. Tá, suave. Oh, yeah! Ótimo! Ótimo! Continue. Está indo muito bem. Em seguida, temos o experimento do conhecimento. Diga-me... Você é perito em fechaduras? Ou perfeccionista dos feixes de luz? Eita! Vou tirar o pé da esquerda, galera. Vamos nos perfeccionistas de feixes de luz. Aqui, feixes de luz. Em frente. Vamos lá, vamos lá. O que que tem nesse negócio aqui? Olha só! Vamos aqui... Vamos empurrar aqui os feixes de luz. Empurra, empurra, empurra o feixe. Empurra, empurra. Tem coisa aqui atrás, não? Don't have nothing here. Don't have nothing here. Nothing here. Aqui deve ter. Yeah. Será? Será? Opa, aqui tem uns... Opa, aqui tem uns... Opa, 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 oi! Não sei imitar ele, não. Não, não, não. Ai, beleza. Olha, diamante! Opa, ó, dinheiro. Dinheiro tá bom aqui. Vou empurrar aqui esse bagulho. Isso mesmo. Ah, agora sim. É um puzzle. Um puzzle. Agora vamos empurrar aqui. Acho que agora a gente chega na última parada. Oh, oh. Ok. Beleza. Última coisa aqui. Uau. Estamos chegando ao experimento final. E devo dizer, estou muito animado. Este é o experimento de valores. E preciso que seja sincero. Mas se não for, também fornecerá dados interessantes para minha pesquisa. Vai dar certo de qualquer jeito. Você busca o poder que vem com a riqueza? Ou com o conhecimento? Tá, galera, última paradinha aqui E vamos pela esquerda Vamos pegar o conhecimento, né Conhecimento Oh, yeah Agir Ganhamos um chapéu de Pino de boliche Wow, quero usar esse chapéu Não, o chapéu dela é mó bonitão Galera, se eu for nesse portal aqui Vai acabar o nível, tá Então, galera, eu vou cortar aqui E... porque tem mais portal ainda pra mostrar E eu já volto Tá, galera, voltei aqui É... bom Ah... cadê? Ah... peraí Não sei, é... peraí, corta, 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 corta Vai voltar Opa, galera, voltei aqui É... bom É... voltei aqui nessa parte A gente tinha o caminho do fogo, que foi que a gente foi E agora nós vamos para o caminho da água Vamos escolher aqui Teste de água Uh... vamos lá O que é? Construir já aqui minhas arminhas Porque tem uma emboscada São zaps Zaps, 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 zaps Então, vai Construa, construa, construa Boa, boa, boa Consegui Beleza E parece que eu não tenho nenhum item aqui ainda Aê Já, já matei um Chupa, lixo Beleza Eita Tem que querer aperter o select Foi mal, galera Tem aqui que tá com bastante vida Matei 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 também Haha, muito fácil Zaps, zaps, zaps Foram mais fáceis que os... Não tem nenhum item aqui? Aff, galera Que mancada, mano Não tem nenhum item Como assim? Vamos aqui Passando Vamos lá Ah, ele vai querer falar com a gente Mas a gente já ouviu o discurso dele Então Vamos aqui Conhecimento Enigma A gente ia pelos feixes de luz Agora vamos pelo Enigma Esse Enigma é fácil Eu vou usar a chave Em uns mais difíceis Ah, galera Tinha perguntado Onde que eu compro as chaves É lá no navio Na lojinha do Arick É uma chave Custa 500 pontos Cada... 500 moedas Cada chave Teste de conhecimento Enigma Área elemental Do morto vivo Vamos ver o que nós temos aqui Nada Vamos primeiro aqui pelo meio Pelo meio Vamos ver o que temos aqui No meio No meio No meio Oh, yeah Beleza Meio confuso Ah, jogo perfeito Beleza Suave na nave Oita Um chomp bot 9 mil Morra Seu lixo Vai, vai Vem aqui Vem aqui Vem com tudo Vem aqui Vem aqui Vem com tudo Aham Morreu Morreu Ai, lixinho Vai, vem vir uns chomp Agora Oh Seus lixos E agora O que temos aqui Temos uma porta Ah, preciso de duas chaves Por aí Até o portal Então vamos Aqui na esquerda Primeira Vamos na cama Oi Beleza Nossa Usar a chave Usei a chave Chupa Vamos Ah, é que tem Um lugar de chave É Tem uma outra chave Pra repor ali Beleza Velho, não tem nenhum item aqui Como assim? Você tá maluco? Não é possível que não tenha item Ai meu Deus Galera Vamos lá Vamos lá Tô achando estranho não ter item Tô pensando que eu deixei alguma coisa pra trás Espero que não Espero que não Ai, vai ter que dar volta Tudo por trás Não, não Ai meu Deus Só complica a minha vida Deixa eu ver aqui Aqui tem item? Tem item? Ai, não tem? Tinha um item pra cair aqui pra trás Não tinha? Eu não lembro Ai meu Deus Vai Aqui Vamos lá Nossa, muito grande Usar a chave Beleza Vamos lá Podadores Morram seus malditos Crutinos São Paulo Oh yeah Oh, eita Matou todo mundo Beleza Ah, ali Eu vi Tem um tesouro Ah, é que é fácil Agora a gente Aqui pra trás Acho Isso Isso Oito Nove Dez Aí Jogo perfeito Ha 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 Oh yeah E aqui temos um baú Deu tesouro Treasure suit Treasure suit Pagar Treasure suit Galera Pagar Treasure suit Dinheiro Olha Aquele diamante lá Vale bastante Oita Quanto dinheiro E Sprocket Já tá podre De rica Olha aqui Nos ar chave Passando Ai Oi Tá Tá, eu já falei com você Vamos ver de novo Se não aparece alguma coisa Não sei se precisa Tem aqui coisa ainda Ah Apareceu galera A gente pegou o chapéu Da primeira vez A gente voltou aqui Pela segunda vez Apareceu um tesouro lendário Pegamos um tesouro lendário O telhado do dragão Mas sem de ouro Galera A parte da esquerda Tá inteira Completa agora Agora vamos seguir Pela parte da direita Eu vou cortar aqui E eu já volto Opa galera Beleza Voltei aqui Vamos agora Pelo caminho Da direita Que é o caminho Da coragem É o caminho Da coragem Só que dessa vez É dos chompes Vamos lá Vamos andando Até o portal Completamos todo O caminho da esquerda Né galera Bom Aqui é essa área De grama Você vem Pega essa moedinha E ela te leva A algum lugar Aí que você pula E Encontramos A roda melhor Da tron É amarela Do que? De dinheiro Eu acho De riqueza Isso de riqueza Que chono Galera Ai meu deus Vamos lá Aqui a área Elemental da vida É aqui que eu Venho pra upar Meus pokémons De vida Eu boto A solda melhor Atron de experiência E upo aqui E o cara Chomp bot 9 mil Morra Que? Ele tá travado? Que bug Ah não Voltou Vai Morra 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 Seu lixo Morra Seu lixo Morra 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 Vai primeiro Aê Seu Chomp lixo Acho que da aranha Era mais difícil O chomp é mais fácil Temos aqui Chomp de gel Ai O cara surgiu do nada Que isso Tá Temos aqui um Podedor Podedor Aí é isso Chomp 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 Droga Caraca galera Vamos ver aqui Vai Construa 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 Deu tempo Beleza Vai me ajuda Me ajuda Vai máquina Isso A máquina Tá destruindo os chomp Ali atrás E o chomp bot Trabalha uma equipe Sprocket E máquina Beleza Vencemos Todos os inimigos Deixa eu ver O que tem aqui atrás Vai que eu esqueci Alguma coisa Acho que não Não Vai voltar Eu tô voltando E Não abriu Por que não abriu Eu já matei Nossa galera Tem um chomp Lá dentro Ué Tá morrendo Não Morre maldito Aê Foi Foi Taquei as minas Lá E Deu tudo certo E Agora Não A gente já ouviu Esse filminho A gente já ouviu Sim Agora vamos Pelo caminho Da direita Que é Sendo Um peixinho Um peixinho Só um peixinho No mar Beleza Peixinho Num oceano gigante Não tem nada Que de Tem Ai Caralho Olha o tamanho Dos chomp Olha o nível Dele Achamos um Pergaminho De história Pergaminho De história Encontrado Tinha falado Que queriam Que eu lesse Os pergaminhos Então pra quem Queria Ó Pausa o vídeo Agora E lê Se quiser Tá Mas Eu acho que Eu não sei Talvez eu faça Um vídeo Falando Um vídeo Só mostrando Todos os pergaminhos Lendo pra vocês Eu acho que Não vão gostar Muito Porque é chato Mas Tudo bem Tá Fuja desses caras Olha o tamanho Da só Ai Deu tempo Ui Olha o tamanho Da só Galera O negócio é gigante Vamos lá Sprocket Olha os espinhos O espinho é maior Que a minha cabeça Esse Vai Passa Passa Correndo Sprocket Passa Correndo Vai Que dá Vai Que dá Ai Deu Droga Vamos esperar Aqui no meio Ah Agora dá Vamos lá Passando 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 De um lado Passando Quebra Queixo Seu lixo Vai morrer É Teve um cara Lá Eu já falei Isso Não lembro Se eu falei Isso É Um cara No outro Vídeo Falou Que era Quebra Queixo Eu não lembro Nossa Bugou Toda minha cabeça Ai Deu lag No cérebro Eita Vai lá Morra Quebra Queixo Seu lixo Seus chumps Não vão ajudar Aê Conseguimos Vencemos Desse lixinho Vamos lá Essas Rodas São muito Chatas Galera Demora muito Tempo Você perde Tempo Nessas Rodas Ah Droga Maldito Seja Caramba Vamos Passa 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 Aê Mais Quebra Queixo Mais aqueles Caras Da arma Que é Uma chatão Caraca Meu Deus Vai Mais esses Caras Cadê Ah Ele deixou Uma mina Vai Caraca Galera Dei um combo É verdade Eu tenho Aqueles ataques De combo Mano Queixo X X E segura X E x X Segura A bola Ou x X Segura Quadrado Não lembro Vamos lá Vai 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 Lixo Vai Morrer E aê Boa Sprocket Boa Essa Meu Menino E mais Rodonas Meu Deus Que negócio Chato Que negócio Chato Meu Deus Vai 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 Conseguimos Mais Ai Eu Quero Passar Nessas Rodas Tem Muita Roda Abaixo Roda Maldita Vai Que Tem Vamos Procurar Aqui Algum Lugar Talvez Não Sei Beleza Agora É Lugar Novo Vamos Ver Ele Que Que Interessante Essas Informações São Muito Valiosas Para Mim Skylander Espero Que Também Esteja Se Divertindo Em Seguida Temos O Experimento De Valor Aqui É Onde Você Deve Fazer Uma Escolha Difícil Preferiria Salvar A Princesa Ou Pegar O Vilão Tá Temos Que Escolher Se Vamos Salvar A Princesa Ou Pegar O Vilão Beleza E Bom Já Vamos Agora Seguir Pela Esquerda Depois Eu Volto E Faço Da Direita Então Vamos Seguir Aqui Pela Esquerda Vamos Pegar O Vilão Testo De Valor Pegar O Vilão Vamos Lá Tem Que Pegar A Chave É Isso Ah Ela Me Está Maldito Venha Chave Ah Peguei É Que Fácil Dei um Olé Nela Loucão Ali Morra Seu Lixo Ho 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 Vamos ver O que tem Aqui do lado Deve ter Algum item Escondido Talvez Não Apenas Chomps Gelados Vai Puuu Aê Tu Na minha Área Elemental Área Elemental Da Sprocket Só que Eu já estou Com ela No máximo Então Nem adianta Nada Vamos Sprocket Seguir 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 Toma Não vai jogar Não vou O que O que Toma Não vai jogar Não vou Vamos seguir Aqui em frente Que isso Os tiros Estão me seguindo Ah eles andam no chão Como assim É É hack É vudu Isso aí É É É Bergamento de história Não sei o que Isso é Do mal Não é de Deus Esse negócio Não Aê Está me seguindo Tiro Como é Que é Não dá Para fazer Isso Não dá Devem Estar Malucos Vamos Seguir Aqui Ai 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 Para de atirar em mim Seus lixos Para de atirar em mim Chupa Vamos Seguir Aqui É Mais Chops Carinha Chato Vios Vios Não Vios 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 Valeu Falei tudo errado Beleza Vai 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 Continue 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 Aê Subido Más Chops Vão Todos Morrer Muitas Experiências Bolinhas Ai Para de atirar Esses caras que atiram Tenho muita raiva deles Sai Aê Vamos abrir Aqui a porta E vou Embora Não Pegar o pretzel Antes E vamos Embora Chupa Lixos E agora Ele vai Falar Incrível É realmente Um prazer Estudar Sua espécie E estamos Quase Acabando Só faltam Mais alguns Experimentos E nosso Penúltimo É O Experimento Da Força Você É um Skylander Feito Para o Poder Ou Velocidade Tá Tem o Escrever Entre Poder E Velocidade É o Nosso Penúltimo De Da Tá Galera Vou Escrever Velocidade Que A gente Está Indo Pela Esquerda Né Mas Eu Escolheria Poder Que É Mais Da Hora Né Uuuu Cuidou a Roda Meu Na Rap Ai 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 Passei 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 Rodas 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 Lichosas Continuar Aqui Vai Vai Que Dá Oi Tava Driblando Tudo Aqui Somos Dribuladores Passei Tudo Ah Levei O último Hit Foi Quase Perfeito Que Isso Galera Olha Cadê O Dributer Lá O Cara Não Sei O Nome Dele Sumiu Olha Solta A Arma Dele Que Que Bug Tô Falando Que Tá Possuindo Esse Negócio Vocês Não Acreditam Em Mim Olha Nossa Que Bug Gigantesco Mano Pegar Aqui Um Treasure Sheet E Vazar Desse Lugar Meu Os Caras Ficam Invisível Tudo Bugado Vai Sprocket Vamos Mais Sápido Aqui É Teste De Velocidade Velocidade Acho Que Agora Não Consigo Vai Não Ai 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 Eu consegui Morra Seu Deriveter Eu não lembro Seu Deriveter O nome Dele Ai Eu sempre Esqueço Ai Aqui Esse robozão Ele quer jogar Esquerra Stones Com a gente Só que Ele dá Umas peças Daora Eu vou Deixar Ele Porque Eu não Vou Jogar Chupa Lixo Vai Ficar Sozinho Vamos Agora Seguir Papapapapapapapu Oitá Passei Caraca Quase Que Eu fui Acertado Subindo 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 De um lado Subindo 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 Do outro As soldas Estão Descendo E não Estão Me pegando Me pegando Me pegando Elas Não Estão Me pegando Opa Passamos Aqui Eita Boa Conseguimos Passamos E mais Ai 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 Olha Uma Atirando no Ostro Que burro Que lixo Foge Ah Ai Conseguei Ah Tá A gente Já viu Essa parte Galera Essa é a última parte Aqui Vamos ver se tem mais ainda Na coisa da esquerda Porque a gente achou duas coisas Deixa eu ver Não Só dinheiro Então vamos pelo da dinheiro Do dinheiro É do dinheiro E Ah Só tem dinheiro mesmo Tá galera É Vou cortar agora E ai Eu já volto Porque ai Eu vou fazer o da direita Falou Tá galera Voltei aqui É Bom Agora a gente parou Naquela parte De escolher Ou ir pelo caminho De pegar o vilão Que a gente foi Ou o caminho De salvar a princesa Que é o que a gente vai agora Então vamos salvar Essa princesa Lixo Ó Princesa E Teste de valor Princesa Tem umas pedras Para empurrar Beleza Beleza Uhum Volta Volta Empurra 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 Ae Beleza Estamos numa área Elemental da vida Vida Eu não me acostumo De falar vida Galera Pra mim é tipo Folha Mano Mas sei lá É vida 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 Ai Caraca Morre Seus chumps Lixos E Ali é a princesa É Ela sumiu E abriu a porta Lá no fundo Mas Deixa eu matar Esse Ah Um Treasure Suit Estava escondido Estava escondido 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 De um lado Escondido 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 Do outro Estava tudo Escondido Escondido Ae Beleza Agora vamos Prosseguir Beleza 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 Assim Você me mata Já falamos Com ele Nessa parte Estamos pela direita Agora Tinha outro caminho De velocidade O caminho De força Vamos pelo De força Vai lá Proseguir Teste de força Ok Elemental Elemental Do terra Ah Preciso de um gigante Aqui Ah não Deixa eu Vou pegar um gigante Então Vamos lá Quem será Quem será Oh Bringer Stinger Suarme Vai suarme Levanta aí Seu meu filho Feito Feito de força Ae Suarme Bonzão Você aí Beleza Deixa eu voltar Aqui Deixa eu ver se Tinha uma pedra Aqui Não tinha É uma pedra Isso mesmo E não Não era Não tinha Perda de tempo Perda de tempo Perda de tempo Né galera Perda de tempo Vamos continuar aqui Vamos ver o que tem aqui atrás Primeiro Opa Podador Jumpes Quebrei um muro Ali Tem o lugar de pular Aqui do gigante O que tem aqui Ai que bom Não temos nada Aqui Beleza Vamos levantar aqui Essa pedra Essa pedra lixosa Beleza Vamos continuar aqui Tem lugar pro gigante pular Só que tem um teleporte Antes Vamos no teleporte Ok Vamos empurrar essas pedras Aham É Ah ali Vamos empurrar a pedra E chapéu Vamos tirar o chapéu De Nefertiti Nefertiti Vocês tinham escrito Lá no outro episódio Que era um Nefertiti Era uma princesa Do deserto Não é um negócio assim E agora O chapéu de guarda-chuva Com 20 de armadura Isso é bom É bom Beleza Pegamos aqui O nosso chapéu De guarda-chuva É mais bonito Que o de Nefertiti Eu gosto desse chapéu É da hora Agora Agora Fiquei doce Igual Gomedã Lá 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 Churumizuzã Beleza Vamos pular aqui Oh yeah Brum Entramos aqui Todas as áreas encontradas Ah O que que tem aqui Mesa Cadeira Mesa Cadeira Dinheiro Dinheiro Ah Lajinha do Auric Oh my god Vamos pegar aqui Esse dinheiro 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 De dinheiro E agora Novamente Aqui no caminho Do dinheiro E aqui É Só dinheiro Novamente Apenas E agora Eu só vou botar Um outro escaneiro Que eu preciso De dinheiro com ele Já que o Sprocket Já tá bilionária Temo a lança Temo a lança Frack Rider Que talvez eu use ele No próximo episódio Galera Oh yeah Estamos ricos É ricos 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 Conclui Com magia Com magia Tudo isso Está esperando por vocês No iate do terror Mas Volte sempre Que quiser Skylander Minhas muitas portas Estão sempre Abertas Tá galera Deixa o seu like Vamos ver se a gente Chega uns Os 20 likes Eu vou ficar feliz Tá galera Não se esqueça De comentar Também O que vocês acharam Do vídeo E ao longo Dessa semana Vai ter acho que Mais um episódio Skylander Vai ter um de Batman Sky Notícias E um unboxing Super especial Para vocês E é isso Valeu pessoal Falou E Pui